No último sábado nós fomos até Copacabana para retirar o kit de corrida da Venâncio E aí eu encontrei essa loja de produtos importados no meio do caminho e entrei para dar uma olhada Olha quanta coisa é diferente, gente! Coca-Cola sem cafeína Tem bebidas de café gelado, caputino, várias versões de caputino Tem vários sabores de Fanta Várias bebidas que são vendidas lá fora, por exemplo, olha lá Coca-Cola, baunilha, cereja, manga, abacaxi Gente, tem uma variedade 7up, que eu não tinha mais visto isso Refrigerante de lixia Tem refrigerante de blueberry Tem chocolates importados, as mais variedades possíveis Olha só, milka de todos os tipos que você imagina Tem produtos naturais também É uma mescla de lojas de produtos orientais com importados e saudáveis Olha esses biscoitinhos aqui, ó Eles trouxeram lá do Japão, olha só Agora da rua, o meu kit do Rodrigo, aqui ó Da Venâncio, eu vou mostrar para vocês o que veio nesse kit Primeiro o meu, depois o do Rodrigo Esse aqui é o meu kit, ó A minha camisa, o número do peito Já vem com chip A sacola da corrida E aqui, gente, é tudo isso aqui que veio Sem brincadeira nenhuma Olha quanta amostra Quanto produto, que até em tamanho real Vem essa garrafinha aqui, ó Essa motivação, desafice Aí veio esse sachê de cão Fura em gel para passar nas pernas Para aliviar Eu vou tirando enquanto eu for falando Ó, veio um preservativo aqui da John Tex Vem esse cookies de castanha E também veio aqui, ó Esse Aruba Nuts Coco, essa versãozinha de bolso, gostei E aí veio, ó Vamos aqui, ó Essa caixona aqui, a L'Oreal Solar Expertise A L'Oreal Paris é um protetor solar Corpo e rosto E esse outro é o Solar Expertise Anti-rugas também Fator de proteção solar 60 Vou usar e vou fazer resenha, claro Para vocês Essas três amostrinhas aqui, ó Do Antelius 70 Norma Derme da Vichy E do protetor Sandal também Esse aqui eu já usei, Sandal, muito bom A amostrinha da Bio Oil Eu nunca usei, acredita Eu vou tentar Vou passar aqui nas minhas estrias E fazer resenha Vamos aqui para baixo, gente Tem uma amostrinha de balda, fibras O A-Fit Cream Eu adoro essa Eu adoro a A-Fit Cream Essa linha tem vários deles Aqui, ó Pasta de dente, ó Vem esse Close-Up Proteção Bioativa Contra o Ácido Açúcar Colgate Total 12 Esse aqui eu já uso E o Colgate Sensitive Pro Alive Também uso esse Que eu tenho dentes sensíveis Também veio, ó Esse Next Care Um curativo, né Esse aqui é super flexível Então é ótimo para a gente que corre, né Aqui, ó Tem essa amostrinha aqui, ó Desse Lip Balm O nome dele é Labi Sport Gostei desse Olha o tamanho dele, ótimo para andar na bolsa Já quero muito para botar na bolsa do trabalho Aqui, ó Refil Do sabonete Rexona Antibactéria Esse aqui já vai para o banheiro O próximo vai ser ele Também uma embalagem de Bepantol Derma Líquido Solução Esse aqui, ó Para quem tem queda de cabelo Caspa, seborreia É uma maravilha Uma canetinha aqui de Cataflã Caneta sempre bom Ainda mais para uma jornalista que nem eu Aí, vamos aqui, ó Desodorante, ó Rexona Motion Sense Eu estava doida para testar esse desodorante Eu vou testar e vou falar para vocês Também veio colágeno hidrolisado Com vitaminas É um pó preparado para você botar na água Beber Tipo, aqui eu vou falar depois Pantene Essa ampola Resgate instantâneo Eu sou a louca das ampolas Eu tenho Sandal Vitamina E Olha só esse potinho Com vitamina E Eu não sei exatamente quais benefícios Trazem para a gente Mas tem E vou tomar Barrinha de proteína Da Integral Médica E uma caixinha aqui, ó De lenço removedor de esmalte Super amei esse kit Gente, olha quanta coisa Ele não acabou aí não Sabe o que é isso aqui? Tá vendo onde você mandou fazer? Abre aqui assim, ó E aí o fone de ouvido Tá guardado aqui dentro Esse foi o meu kit, gente Olha lá A blusa O meu número do peito Bolsinha Olha, tantão Agora vamos para o kit do Rodrigo Que é de homem Meio que joguei as coisas dele aqui, ó A camisa dele tá aqui O número do peito dele tá aqui Vamos lá Porque eu meio que joguei O dele, gente Veio cálcio Com vitamina D Tipo, eu vou pegar para mim Porque eu preciso muito Eu amamento E o amissuga Todo o meu calo Se eu preciso Aruba Nuts Só que dessa vez aqui O dele é de amendoim Né? Eu acho que é amendoim Geralmente a cor é o do amendoim Também o sachê do Rexona Sabonete líquido Cookies de castanha da Línea O dele veio a valda Laranja mentolada O dele também veio com Nutrem Active De sabor baunilha Diferente esse também Com preservativo Barra de proteína O close-up Proteção bioativa Ampula de resgate instantâneo O fone de ouvido Colgate sensitivo pro alívio O colágeno utilizado Da Fortrate Sundown O Nexcare curativo O Colgate total 12 Aí, aí, vamos lá Bio Oil, sachê Aí, eu acho que diferente dele Veio esse, ó Capital Soleil 50 Da Vichy Episol Sec 60 Aqui em casa É esse que eu uso, gente Pra corpo Quando eu vou pra praia Cão, furo em gel Também Lenço, removedor de esmalte Adivinha quem vai ficar Com essa caixa O Lip Balm A linha do Efit Cream Máscara de capilar Ah, esse aqui também é diferente Ó, meu Efa Clare Da La Roche Geoconcentrado Desincrustando Olha, esse aqui eu vou testar muito Tudo meu Tudo meu Tudo meu Cenoura e bronze também E aí, de diferente também veio, ó Do kit dele da L'Oreal Foi esse, ó lá Expertise 70 Com o Mexoril X4 E água micelar Gente, é muito bem-vindo sempre Veio também Bebantol Berma Ah, o desodorante dele Foi o Rexona Man Também Motion Sense Eu acho que esse aqui Pra quem corre é o melhor E a garrafa dele branca Do desafice E a caneta Eu vou ser bem sincerona Lá no stand Na loja da Vedância Deram rosa pra ele O branco pra mim Aí eu fui e troquei Gente Quanta coisa nesse kit Tipo Eu nunca vi um kit de corrida Com tanta coisa Amei E tudo muito útil Pra quem corre Principalmente Essa daqui foram as comprinhas Que eu fiz lá na Venance Porque eles tem uma parte De comidas também sem leite Tipo essas lojas de produtos naturais E aqui, ó Repus o meu estoque de aruba Aruba é um biscoito, gente Que não leva leite na composição E nem tem glúten Ele é feito com farinha De arroz Farinha de feijão Farinha de mandioca Tem de tudo Aí eu comprei Uma aruba de cacau De limão Coco Banana com canela E maracujá Tem também De amendoim Só que de amendoim Eu achei muito enjoativo Aí eu vi Essa marca Chamada Biosoft Também não tem leite E comprei Ó Rosquinha de ameixa preta E rosquinha de frutos vermelhos Ele não tem açúcar refinado Ele é feito com Açúcar mascavo Aqui, ó Vou te mostrar pra vocês Também comprei, ó Esse mix de semente e frutas Eu adoro isso daqui, gente É ótimo pra lanchinho No trabalho Saudável, olha Esse aqui com goji berry Cranberry E uva passa E comprei também Esse aqui Quando eu não provei Que tem quinoa, linhaça e soja Amendoim Amêndoas Castanha de caju E castanha do Pará Também Ótimo mix Pra se comer E esse de sojinha Que eu amo De cebola e salsa Que eu acho uma dificuldade Pra encontrar E comprei esses dois Então, ó Por exemplo Aqui tem dois Três, quatro, cinco Dá pra uma semana De lanchinho no trabalho, né? Mas eu vou intercalando com rosquinha Com esses arubazinhos Que uma maravilha Se vocês não conhecem o aruba Gente, eu recomendo vocês pesquisarem Por exemplo Olha esse aqui de cacau A composição deles, ó Foco Vocês conseguem ver, ó Fécula de mandioca Farinha de arroz Açúcar cristal orgânico Gordura de palma Cacau em pó Banana verde Farinha de feijão branco Sal e fermento Gente, então é quase tudo sim Esses mesmos ingredientes, ó Vocês podem ver aqui, ó Sem aromatizantes Sem conservantes E sem leite Lá na lojinha que eu fui, né? De loja oriental Comprei tofu Né? Que é tipo um queijinho de soja Nunca comi tofu, né? Vou ter essa experiência Comprei, olha só Paguei Seis reais e cinquenta Esse double shot Premium Feito com a bebida de café Gelado Eu amo café também Então vamos provar Não bebo refrigerante Mas vou abrir exceção Para essas duas versões Porque não é todo dia Que a gente encontra Coca-Cola Sherry 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 Que é de cereja, né, gente? Quanto tinha aqui no Brasil Vocês lembram da Sherry Coke? Paguei, ó Nove mingau nisso aqui Nove mingau e cinquenta Vocês lembram quando tinha aqui no Brasil A Sherry Coke? Eu era Amava Eu era fã Só acho que só eu gostava daquela bebida E, ó Paguei sete e cinquenta Esse Canada Dry Ó Blackberry Ginger Ale Vamos ver se é boa mesmo Ela tem blackberry Olha só Tô ficando doida Blueberry Xarope de milho Frutose Água Caramelo É refrigerante Como sempre, né? Como ele é Então vamos ver se é bom mesmo Depois mostrar Ó Livre de cafeína Comprei também esses biscoitinhos Sabor cebola Que não levam leite Da Ibis Comprei de cebola Tem de camarão e pimenta Mas eu só gosto de cebola Tá aberto aqui Porque eu vim comendo ele, ó Uns palitinhos assim Salvadinhos, né? E minha facadita do dia foi Pringles Mostarda e mel Eu gosto dessa combinação De mostarda e mel Não tem no Brasil Uma versão que só tem lá fora Importada Dessa lojinha, ela importa E pela facada que eu paguei Olha aqui Ela tem que valer muito a pena Muito a pena Mas é aquela coisa A gente recebeu O Vale Refeição carregou E a gente faz essas Loucuras Os saudáveis As minhas loucuras insanas Eu não bebo refrigerante, gente Desde 2012 E vou abrir a sessão Desta vez Olha, nem grávida Eu tomei Pra quem não sabe Quando eu estava grávida Eu tive desejo Desejo louco De beber agora na Antártica E não bebi Sprite No final da gravidez Foi Sprite A gravidez toda Com vontade de beber agora na Antártica Não bebi Então não bebo refrigerante E Sprite Foi só no finalzinho Já nas últimas 3 semanas Eu queria Insalacidamente Eu queria Sprite Não bebi Mas aí eu vi Essa daqui, gente De cereja Que sempre foi minha preferida E foi uma edição Uma edição que sumiu Sumido de 95 A 97 Não foi uma coisa assim 97, 96, 97 Que deixei recou Eu era apenas Uma pré-adolescente Mas eu lembro exatamente Do gosto do cheiro Quero ver se é exatamente O mesmo Vou voltar nessa loja Gente, eu vou comprar Aos poucos As coisas que Eu quero ir provando E vou mostrando pra vocês E talvez Nesses vídeos assim Aleatórios Porque Não dá pra sair comprando Todos de refrigerantes diferentes Tinha muita coisa Vocês viram, né? Mas aí aos poucos Eu vou provando E vou contando pra vocês também Se vocês encontrarem Vão saber se vale a pena Ou não Se bem que gosto é gosto Né? Mas enfim Bora pra lá Que amanhã tem corrida E eu tenho que arrumar as coisas aqui Sabe o que é mais zoeira? É que eu lembro Que no Paraguai Pringles custava 1 dólar E não tinha essa variedade toda Só tinha um sabor diferente E esse sabor levava leite Lá no outro Tinha assim Uma infinidade de Pringles Só essa Que não leva leite na composição Por isso que eu só trouxe essa Aguenta só Aguenta poder comer as coisas com dente Que eu vou comprar Toda aquelas de molho ranch French E aí no dia seguinte Foi dia de correr Ó Tava no carrinho Conduzindo Ivan E fomos pra corrida da Venância Na verdade eu participei da caminhada De 4 km Mas eu fui tentando correr Ó E aí na chegada Com carrinho e tudo É assim que mãe funciona E depois a gente foi Pra área fechada Destinado aos convidados O Ivan já tinha capotado Também né gente Carrinho sacolejando O menino acabou apagando E aí a gente chega em casa Brinca com o filho Enquanto tenta organizar a sala Assiste uma Fórmula 1 Porque nós gostamos disso E ó Vai botando Tirando as coisas Que estão fora do lugar No lugar delas E aí meu quarto Tá uma zona De mais roupa Que eu resolvi mexer E o quarto do Ivan Saí sem arrumar também E esse estado de cama Que escorpião não deixa Escorpião não sai Deixando cama bagunçada Foi muito engraçado Ver as pessoas Me parando E interagindo com o Ivan De que Ah Você leva ele pra correr Com você e tal Quando eu contava Que eu corri Até o oitavo mês De gestação As pessoas ficavam ruins Eu falava Pois é Não tive problema nenhum Rodrigo era meu treinador Tava liberado Corri com o Ivan Até o oitavo mês Pra quem não sabe Eu postei várias vezes Lá no Instagram Olha o que o Ivan Tá fazendo aqui Revirou meu armário Do banheiro novamente Como ele faz todos os dias Três vezes ao dia Pelo menos Mexendo nos meus cosméticos Meus shampus Essas coisas Tá tudo lacrado Fechado A gente vai deixar Não tem período dele ingerir Geralmente ele só derrama No chão E desperdiça Agora eu vou dar Aquele tapa na casa Que vocês sabem Que eu dou Aquele jato A jato Mas eu tô com a roupa Da corrida Ivan, pelo visto Continuou bagunçando O meu armário do banheiro Eu vou dar aquela rapidez De arrumação Só pra botar a casa Assim no lugar Sabe Pra eu tentar discernir Porque eu ainda tenho Que preparar a comida Da semana Hoje, gente E tipo assim Eu fui dormir Duas e poucas Quase três horas da manhã Porque eu fiquei assistindo Show Do Joaquim Rio Então eu dormi em torno de Três horas e meia Essa noite Eu não dormi 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 Porque eu tava ainda Muito agitada Muito elétrica Eu não conseguia descansar Ai, tanto é que foi fácil Levantar da cama Porque realmente Eu não estava assim Um sono profundo Então hoje eu levantei E pelo visto Eu tô falante aqui Falando, falando, falando Vocês tão vendo Que poxa A pessoa Dez horas da manhã De um domingo Já foi correr Tá arrumando a casa E eu ainda tô bocejando E essa menina Não para de falar É Nós é escorpiano Mas tem ascendente em gêmeos Então nós fala Quarto do Ivan Organizado, né Os devidos As proporções Para um domingo O meu quarto também Essa é a do estado Da penteadeira, né Porque Os resquícios do kit Os resquícios da roupa Que eu saí Bora pra lá, Ivan Mas a sala tá em ordem A cozinha tem louça Pra lavar Mas eu vou tomar banho Primeiro Ontem eu ainda fiz as unhas Ó, passei o petit gâteau Da Ana Hickman Ele é um laranja Meio metálico Queria uma cor diferente Eu tô procurando Passar esmaltes De cores diferentes Vocês conseguem perceber Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês O meu lookinho Que tá bonito Foi by Olímpicos Olha aqui, ó Top A calça Atrás Dá pra ver, ó Um de braguetezinho De detalhe aqui, ó E, ó Cintura alta Porque disfarça o Como é que é o nome Que eu chamo isso aqui Que eu esqueci Minhas bochechinhas E achei lindo esse vídeo Ganhei deles Pra Maratona do Rio Camerov, né No caso Que eu participei Eu tô tão cansada Tão cansada Que eu vou fechar esse vídeo Agora Com vocês Porque Se eu for gravar Nesse vídeo ainda A preparação Da comida Da marmita da semana Vai ficar Muito grande Então Vou fechar aqui Esse vlog Espero que vocês Tenham gostado Desse pouquinho De tudo Um pinçadinho De comprinha De kit De corrida Minha vida Pós-corrida De domingo E é isso Um pouco de tudo Se você gostou Desse vídeo Não esquece, tá Deixa o seu curtir E não esqueça De se inscrever Aqui no canal Se é a primeira vez Que você tá acompanhando Esse vídeo A gente tem aqui Prelist de diversos assuntos Assim que é bem amplo E eu sou bem aberta A sugestão Tá bom Deixa aqui nos comentários Que você gosta de ver Tá bom Beijo Tchau, tchau